e aí família sempre chegam vários comentários maravilhosos aqui nos nossos vídeos anunciavam só fazer o de comentários fofos e vamos exaltar o amor porque de ódio a internet já tá cheio compartilhar nossa vida com vocês é a gente está crescendo mas cresce mais devagar tá tudo bem com isso a gente sabe que se preocupam mas está tudo certo é gente fica bem tranquilo aqui tá sendo um hobby compartilhar esse conteúdo com vocês mas olha a visão que eles têm a gente ai que fofo próximo regina virtual acho que nem preciso de terapia ouvindo vocês dá para aprender muito obrigada regina sua linda que bom mas precisa muito obrigado mas precisa é a gente fala que todo mundo deveria ter a terapia é a terapia na verdade ela não acontece só dentro do na análise ali no consultório acontece na vida eu acho muito legal quando a gente encontra um vídeo é como ele contra o nosso encontro de outras pessoas que faz a gente repensar muita coisa e isso já rola uma alta análise mesmo mas você fazer isso guiado por um profissional é assim diferença é grotesca e é muito 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 bom façam análise façam terapia a gente aprende a mesma regina ela comentou em vários vídeos aí eu achei interessante que ela fosse eu caí de paraquedas aqui e amei me apaixonei pelo benedito a gente recebe muita mensagem do benedito também gente falando que a mãe é você tá aqui ó ele tá aqui do ladinho deixa eu mostrar o que ele tá fazendo enquanto a gente tá ele fica aqui enquanto a gente tá gravando aqui ó aqui está o benedito enchendo o saco olha o jeito que ele para coisa mais boa vai fiquei curioso de uma olhada em vários vídeos de vocês e não havia olha as pessoas que não havia visto ainda pessoas aqui tão bem articuladas com vocês linguagem perfeita vocês são ótimos mesmo a mesmo além de lindos parabéns muito sucesso para vocês sabe que esse vídeo é pra gente ficar cá se achando é uma massagem no ego é uma massagem no ego o título vai ser vídeo para a massagem no ego olha só que quer ver que ela fala linguagem perfeita a gente é até plural eu erro toda hora é que você gosta da gente mas é muito muito obrigado aí eu ia falar aí vocês aí vocês já não não analisem bem os nossos erros que que é articulado o banedito está uma crise de carência que a gente vem aqui filho no meu copo ele não vai deixar a atenção com a gente o tempo todo é que tem aqui senão você não vai parar quieto hoje né então ai família vocês são maravilhosos muito obrigado obrigado por assistir esse vídeo de é uma massagem no ego foi um convívio de compartilhar amor e queremos agradecer a vocês também sim foi esse que o meu deus do nada no meio do vídeo quer dar tchau também é você é muito querendo atenção muito muito beijo gente até a próxima até amanhã a gente tinha que ter pego algumas mensagens falando de você né filho que tinha um monte falando de você ele fica carente daí é ai que beijinho gostoso